Mercílio Pereira da Rocha saiu da cidade de Brasília de Minas, em Minas Gerais, com destino a Goiânia. São mais de 680 quilômetros até a capital. Ele até mandou foto do ônibus que viajou para um primo e alguns áudios. A foto do buzul, o buzul de dois andares que eu estou viajando. A cor dele aí é verde. Dando uma passeadinha, dando as voltas. Estou aqui quase em Goiânia já. Essa é a única parente dele em Goiânia. Ela prefere não mostrar o rosto porque não sabe o que pode ter acontecido com o Ercílio. Desde o dia 29 de setembro, ninguém teve mais notícia dele. A mãe dele só falou assim, mãe, vou lá na rodoviária e já volto. E a mãe dele ficou esperando, esperando e não voltou. Só no outro dia que a mãe dele ficou sabendo que eles tinham vindo para cá, para o Goiânia. Para o primo, ele também teria dito que veio se encontrar com uma mulher que conheceu pela internet. Como ele é lá do interior, não tem muito conhecimento com as coisas. Não tem muito conhecimento com a mulher também, né? E pela primeira vez, às vezes a mulher posta foto bonita e o cara se enfrentou e foi onde que ele caiu. E sim, realmente, ele é uma pessoa fácil de ser enganado. Porque ele não é aquele homem esperto, entendeu? E aí eu acredito que ele caiu mesmo e foi num golpe. Um boletim de ocorrência foi registrado por ele no primeiro DP de Goiânia. Pelas informações, Ercílio relatou que foi convidado para carregar um caminhão de mercadorias que receberia 100 reais. Ele acompanhou o homem que ofereceu o trabalho até a Avenida Contorno. Lá, essa mesma pessoa teria pedido 200 reais emprestados e dito que pagaria junto com 100 reais. Porém, precisava ligar para o dono do caminhão. Então pediu também o celular de Ercílio para fazer a ligação para o suposto motorista. Após ele entregar o celular, o homem saiu correndo, levando o aparelho e também dinheiro. A família acredita que Ercílio possa estar perdido e sem dinheiro, sem saber número de telefone de conhecidos. Por isso, conta com a ajuda de quem possa ter notícias do paradeiro dele. Eu já tenho outro irmão que está desaparecido mais ou menos há 5 anos, 8 anos e até hoje ninguém tem notícia. E ela está muito desesperada, passando mal, querendo saber a notícia dele.